Olha, existe uma coisa que chama amadurecimento profissional. As pessoas precisam entender que pessoal é uma coisa, profissional é outra. São coisas diferentes. Primeiro ponto que eu acho que a gente precisa deixar muito claro na escola ou em qualquer lugar que você trabalhe. São coisas diferentes. Você falar com a pessoa, você dar um feedback pra ela, você querer que a pessoa melhore. A gente precisa parar de ficar sentido com as coisas, de ficar pensando, ela quer puxar meu tapete, não sei o que. A gente tem mania de, ao invés de escutar uma crítica, pensar, peraí, ela tá me falando isso, por isso, por isso, por isso. Essa pessoa, eu confio nela, eu acho que ela é uma pessoa ponderada. Então talvez ela tenha razão, deixa eu pensar, deixa eu refletir, deixa eu ler, conversar com outras pessoas se tem a mesma opinião. Então eu acho que isso é amadurecimento profissional, é a gente ver se realmente aquilo cabe na minha vida.